Ah, hahaha, é o pânico dos Flux Esse é o DJ Gustavo Davi S DJ Gustavo Davi S que comanda a porra DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Gustavo Davi S, me botou, foi com pressão Gustavo Davi S, me botou, foi com pressão Leitada na minha casa, e de quatro foi tapão Gustavo Davi S, me botou, foi com pressão Queitada na minha cara, 24 foi da mão Se eu lutava outra vez, me botou foi com pressão Queitada na minha cara, 24 foi da mão Ela com a minha lata de lançar na mão Que ela suga, ela suga, ela não devolve Se tu chupe igual bafora, porra eu estourei no norte Se tu chupe igual bafora, o badeiro estourou no norte Se tu chupe igual bafora, porra eu estourei no norte Se tu chupe igual bafora, o badeiro estourou no norte Porra eu estourei no norte, o badeiro estourou no Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Gustavo Davis, me botou foi com pressão Leitada na minha casa, índio 4 foi da pão Gustavo Davis, me botou foi com pressão Leitada na minha casa, índio 4 foi da pão Ela acalma a lata de lança na mão Que ela suga, ela suga, ela não devolve Ela cama e a lata de lança na mão Que ela suga, ela suga, ela não devolve Se tu chupe, igual bafora, porra, eu estourei no norte Se tu chupe, igual bafora, eu passei que estourou no norte Se tu chupe, igual bafora, porra, eu estourei no norte Se tu chupe, igual bafora, eu passei que estourou no norte Câlico no suco, só o Andelão atualizado Esse é o Gustavo da VS Esse é o Gustavo da VS, que comanda a porra toda DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandela Que comanda a porra toda Que comanda a porra toda O mestre do Mandela Que comanda a porra toda Que comanda a porra toda Cê é foda, moleque Cê é o Gustavo da VS, que comanda a porra toda Cê é o Gustavo da VS, que comanda a porra toda